Salve, salve, rapaziada! Está no ar o Roletando Valendo... Dinheiro! Então, vamos testar aqui a roleta 2.0. A gente está aqui com várias caixas do Raikinho. A gente vai fazer da seguinte forma. O Raikone vai roletar sozinho junto com a Fifi. Cadê, Fifi? Pega a Fifi aí. Boa, Fifi está aí. Isso. Respeita a história dessa galinha. Apolo, né? Falou essa frase e vai ficar marcada. O Raikone vai fazer o seguinte. Ele vai roletar sozinho, né? E cada arma que ele ganhar vai dobrar o valor, já que a arma não aparece mais. Ao invés de ele ganhar 100 por cada arma, ele vai ganhar... Vai, roleta aí. Vai, roleta aí. Vai, roleta aí. Aqui, tem que pegar no mouse. Boa. Chegou até a dar uma travada, né? Olha lá. Ganhou uma arma para ganhar 150 reais. De boa, né? De boa, né? Opa, apareceu. Ganhou uma bolinha. Caralho. Quantas caixas? Cinco caixas, mané. Toma aqui, molequote. Uma, duas, três. Mostra para o pessoal aí. Vou ficar duro, velho. Vai, fica mesmo. Vou ficar duro, mano. Já tô vendo que você vai ganhar um monte de arma, hein, cara? Nossa. Mas depois da foto. Que apareceu uma arma. Foi 150, hein? A caixa lá. Cutelaria. Qual arma que tu quer ganhar aí? Quero ganhar... As duas, mano, que eu adoro faca mesmo. Boa. Faz qualquer uma. Fala lá, então mete bronca. Já começa ali do ladinho. Caralho, moleque. Meu Deus! Você tá perdido? Caralho! Você aí, moleque. Você aí, você aí, você aí. Ostenta, ostenta, dá mais 150 aqui, peraí. Mais 150. Ostenta aqui. Dá aí, dá aí, dá aí. Mostra aí. Cris um abraço com dinheiro assim na mão, vai. Cris um abraço com dinheiro assim na mão, vai. Cris um abraço com dinheiro na mão. Pro outro lado, cara, senão não dá pra ver o dinheiro. Caralho. Pega aqui e pega a botola aqui, cara. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Muito burro, cara. Caralho, quanto já ganhou? Quanto já ganhou aqui? Aqui o Raikoni, como é que já tá já? Já tô melhorando. Dá com 300 já, mas me deixa falido, mané. Favou mesmo. Caraca. Tu gosta dessa arma aí? Na primeira caixa, cara. Qualquer uma faca eu gosto de jogar, velho. Boa, moleque. Meu link é Raikoni. Caixa última é silver agora. Aí só tem arma ruim, né? A única boa é a GG. GG? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. GG? Tá acabando as caixas já, hein, cara? Tá acabando as caixas já, hein, cara? Tu come, hein? Me dá um biscoito aí. Ganha a GG! Meu Deus! Boa merda! Boa merda! Boa merda que ele ganhou. A Fifi tinha arroletado com o pé. Caralho, mano. Tá de sacanagem. A GG, tu vai usar a GG. Diz quem usa a GG. Gente, me diz aí. Comentem aí. Pra quê que vocês usam a GG? Pra quê? Diz. Bom, de qualquer forma... Ah, e tu merece só 50 por essa arma. Não, mereço 100. Vai comprar o quê com esse dinheiro? Um carro. Toma mais 50. Aí eu tomo mais que 50. Cara, eu prefiro que você pegue a AWM, mano. Pega a AWM, cara. Que é a arma permanente, cara. Quer pegar amorte... Gente, ele quer pegar amortecedor de queda. Ele já pegou 90 dias de amortecedor de queda. Já pegou 2 AWM ferrugem. FR e F2, né? Pega a FR, cara. É melhor, cara. Pelo menos você vai ter mais... Vai estar com 3 FR e F2 ferrugem. Vai estar com mais 3 arma permanente. Tá bom, tá bom. Vou pegar a AC. Boa, vai lá. Pega, não pega. 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 Pega, porra. Pai de rolar. Não tem nada de bom aqui. Eu tô com o ticket gratis. Quer trocar por capacete e colete, mano. Aí, tem capacete pra caramba, tem colete pra caramba. Não precisa não. O ticket ali ó, já tá com 16 tickets pra roletar de graça já. 16. Ticket pra caramba. Eu acho que eu vou lançar na Viroliosa. Vitoriosa. Vitoriosa. Viroliosa, mano. É uma arma que ela vira oleosa, entendeu? É vitoriosa, porque ela é até de ouro. Pega FR. Pega FR, cara. Vai na isso. Vai na calça. Sega a calça. Olha a minha farminha. Olha a minha GG metal líquido. Boa. Olha a minha GG linda. Que GG. Olha a minha daquele lente. Hahaha, moleque. Nossa, eu quero ver a minha barba. Tá com uma, duas, três FR. Tá bom, cara. Pô, né? Tá bom. É Fifi. Então é isso, galera. Esse foi o Roletando Valendo Dinheiro. Se eu não me engano, é a parte 4, né? Parte 4, parte 5. Ele já tá ficando rico já as minhas custas. Ele ganhou três armas. Portanto, ele ganhou... Olha a quanta dinheiro. 150, 150, 300, 450 reais, né? Só ganhando três armas. Então, assim, ele tinha mais de 300 caixas de mercado negro. Legal, gente. Olha só. Ele tinha mais de 300 caixas de mercado negro e ganhou três armas. Ou seja, uma arma a cada 100 caixas. É... Eu não sei se pra ele é muito bom isso, entendeu? Então, vamos ver aí, né? Nas próximas vezes. Quem sabe na próxima ele tenha mais sorte. É isso aí, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Fui. Tem.